Você vai cantar hoje? Aquele lado é a arca de Deus. Deus prometeu, com certeza. Ei, ei, ei. Ei, eu vejo vocês todo dia passando por aqui. Cara, vocês não cansam de ficar gastando aí a vida de vocês indo pra igreja? Isso daí não enjoa não, cara? Todo dia vocês passam aqui. A gente não tá gastando a nossa vida não, meu amigo. Muito pelo contrário. Nós estamos investindo a nossa vida no reino dos céus. Por que você não experimenta ir lá na igreja pra você ver o quanto é bom estarmos na presença de Deus? Te faço convite. Tá brincando, né, cara? Cara, se isso desse alguma coisa, eu até ia. Mas pelo jeito não dá em nada, né, cara? Olha o seu sapato rasgado aí, ó. A igreja vive tirando dinheiro de vocês todos os dias. E vocês não recebem nada em troca, cara. Vale a pena não. Não é bem assim, não, do jeito que você tá pensando. Isso aqui não quer dizer nada. A gente não espera a recompensa aqui da terra, não, moço. Nossa recompensa tá lá no céu. Vamos lá. A gente precisa ir. Não liga não, amor. É só um rasguinho, tá? Nossa, mas é verdade. Eu preciso comprar outro sapato. A gente manda na sapataria dois reais pra costurar. É, eu comprei no brechó esse sapato aqui. Não tem jeito pra comprar novo, não. Mas ele tá ótimo hoje. Será que os irmãos vão ficar rindo lá na igreja mesmo? Não tem jeito nenhum. Por ser bem, não liga não. Aleluia! Glória a Deus! Vamos! Ixi, mas acho que o pneu tá um pouco murcho, hein? Mas vamos nessa. Cara, o pneu tá furado, irmão. Que vergonha, cara. Vai quebrar a bike. Nossa, cara. Eles tão passando muita vergonha na quebrada. Até parece que são felizes assim, cara. Olha lá, a bike, ó. Tortona, cara. Que vergonha, não. Sério mesmo, cara. Dá dó desses dois. Dá dó, cara. Olha lá, mano. É o Teté de novo. Toda vez que a gente passa aqui, ele tá aí. Parece persecução, né? Fala, Torcha. E aí, Teté? Beleza, e aí, Teté? Conseguiu o carrinho agora, hein? Pô, parabéns, irmão. Graças a Deus. Pois é, agora a gente conseguiu um carro. Eu acho que eu vou começar a buscar também esse Deus aí, cara. Vou começar a ir pra igreja também, porque a recompensa vale a pena, né? É, vai mesmo. Só que não vai só pra buscar o que Deus pode dar, não, tá? Como assim? Busca Deus pelo que Ele é. É bem melhor. Pra você não se frustrar, tá bom? Tudo bem. Beleza? É, é isso aí. Beleza? Beleza. A gente vai indo lá. Vai lá, Torcha, vai lá. Valeu. Ó, Jaleza. Ó, bom, caré. Então, cadê o carrinho? Mandando a pé de novo? A gente tá sem carro, estamos a pé de novo. Ah, já sei, né? Quebrou o carro. Pô, cara, tem que ser crente mesmo, né? Pra gostar de ser pobre e ainda por cima ser feliz por não ter nada. Pô, é uma vidinha chata, né, Joanejo? Tete, a gente vendeu o nosso carro porque nós compramos o nosso terreno e agora vamos construir a nossa casa. A gente tá sendo abençoado por Deus. E eu não te entendo. A gente pode estar de pé, de carro, de bicicleta, de avião, de ônibus, seja lá o que for, nunca tá bom pra você. Qual é o seu problema? Você também é pobre e eu não fico falando da sua vida? Pô, Joanejo, eu sou pobre, mas também não sou burro, né? Eu não fico buscando alguma coisa que não vai valer a pena, né, cara? Poxa, embaçado, né? Não falar nada, você vai falar. Tô com dó de casalzinho, hein, cara? É, a igreja é só estorquinho deles, né? Poxa, eu não entendo. Eu não consigo dizer que Deus tem abençoado a gente? É, amor, a vida de quem serve a Deus é assim mesmo, né? A vida de quem serve a Deus é assim mesmo, né? A vida de quem serve a Deus é assim mesmo. A vida de quem serve a Deus é assim mesmo. Exato. E a gente tem que olhar a gente assim mesmo, né? Poxa, é fácil, descança. Tem que ter peito pra andar com Deus mesmo, pra falar com Deus é fácil. Agora, ser de verdade é difícil, mas a vitória vai ser grande, né? Cara, é o tocha que tá ali? Não, não é ele não. Senhor, meu Deus, guarda o nosso lar, coloca os teus anjos pra proteger a nossa casa, porque agora nós estamos indo pra sua casa engrandecer o seu nome, senhor. Ô, tocha! Ô, Tete, você é de mão? Ah, tocha, tocha. Beleza, mano? Bom? Tranquilo? Bom. E aí, o carro vai ser? É, pois é, é nosso. É? Poxa, cara, que top esse carro aí, irmão. Gostou, é? Pegou na Mega Sena, hein, cara? Não, claro que não, isso aqui é por todo nosso trabalho, Tete. Trabalho, mãe? Você vivia passando de a pé lá. Ó, trabalho duro. Você vivia passando de a pé lá, cara, sem nada. A última vez que eu vi você estava de a pé ainda. Tete, você tá falando sério? Isso faz anos, Tete. Eu não te entendo. Por quê? Faz anos que você fica observando a minha vida, hein? Ao invés de você cuidar da sua, você só fica observando a minha. É, cara... Enquanto você ficou falando mal de mim, Deus estava me abençoando, tá vendo? Adiantou alguma coisa? É, não adiantou nada, né, Juarez? Uhum. Isso aí. Bom, então eu vou indo nessa, tá? Porque senão eu vou me atrasar pro culto. Mas então, quanto você vai levar pra dar uma volta aí? Então, Tete, eu ando meio culpado, sabe, ultimamente, mas na hora que der, a gente dá uma voltinha. Se você aceitar aquele convite, que faz tempo que eu te falei, a gente dá uma volta no carro, aproveita e a gente vai pra igreja junto nele, que tal? Tá bom, e aí? É, vamos ver, né, vamos ver. Vamos ver? Então tá bom, eu vou lá, a gente se fala. Caramba, acho que as águas prosperam mesmo na vida, hein? Seguiram uma casinha, um carrinho. Pra eu ficar só esclachando eles, né, cara, que arrependimento. Isso aí, parabéns pra eles. Minha vida tá bem gerada, eu sei. Vou ter que... Alguma coisa pra eles. É isso aí. Te agradeço, meu Senhor. Oi, e aí, Juarez? E aí, Tete? E aí, beleza, cara? Bom, tranquilo. Então, cadê o carrinho, cara? Então, dê a pé de novo? Nosso carro tá lá em casa. A gente fez um propósito com Deus de que uma vez a semana a gente ia pra igreja a pé. Pra não esquecer de onde ele nos tirou, de onde a gente veio. Sim, desculpa, cara. Olha, também queria aproveitar aqui e pedir perdão aí pra vocês, cara, de ter falado um monte de coisa aí, sabe? Eu sempre achei que vocês estavam perdendo tempo de ir pra igreja, servir a Deus, sabe? Mas, na verdade, quem tava perdendo tempo era eu, falando mal de vocês e das outras pessoas. Eu sinto muito mesmo, tá bom? Tudo bem, Tete? O que importa agora é que você tá reconhecendo isso. Já é um grande passo, continue sim. É verdade. Obrigado, Juarez. Mesmo vocês não tendo nada, você sempre passava aqui feliz, alegre e cantando. E ia também aproveitar e falar, vocês estão indo pra igreja agora, né? Isso. E será que eu posso ir junto, Juarez, com vocês e pra igreja? Finalmente aceitou o meu convite, Tete? Pois é, né? Que maravilha. Com certeza, meu amigo. Com certeza. Tá esperando o quê? Vamos. Mas será que tem como vocês esperarem aqui? Eu me arrumo lá, pedindo. Claro, com certeza. Vai lá, a gente espera que sim, né? Quero ver como é que é entrar dentro de uma igreja, sabe? E melhor que entrar numa igreja, vai ser Deus entrar no seu coração. Eu sempre vi vocês passando aqui felizes, alegres, dando risada e cantando. Deus vai transformar a sua vida e tirar toda a tristeza, todo o vazio. Aí você vai entender o porquê que a gente canta, o porquê que a gente não é alegre desse jeito. Se não fosse Deus, nós nunca venceríamos as lutas desse ambiente. A melhor coisa é estar na presença de Deus. z ... Issei que é porquê que nem, muito melhor. Que muita gente ispaura aqui. No governo, não tem pra vocês. Um bom dia a seguramente. Não, não tem pra você. Let чего pareceraler. Não tem pra você. Mas não tem pra você. Amém. Amém.